3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a prescrição na cobrança de honorários não é renovada com o ajuizamento de ação pelos herdeiros do advogado. O caso analisado pela 3ª Turma foi sobre os honorários de um advogado falecido. De acordo com os autos, o último ato processual do advogado foi em 2006, o mandato revogado em 2008 e a ação de arbitramento de honorários dos herdeiros foi ajuizada em 2013. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou prescrito o direito dos herdeiros ao tomar como marco inicial do prazo a conclusão dos serviços advocatícios, ou seja, em 2006. No STJ, os herdeiros sustentaram que o marco inicial do prazo prescricional seria a data em que houve a recusa ao pagamento dos honorários e, alternativamente, pediram que fosse considerado como termo inicial a data de óbito do advogado. Porém, a 3ª Turma decidiu que o prazo prescricional aplicável às ações de arbitramento de honorários ajuizadas pelos herdeiros de advogados é de 5 anos e que o marco inicial é a revogação do mandato do profissional falecido. No voto, acompanhado por unanimidade pela 3ª Turma, a relatora-ministra Nancy Andrigue considerou que, independentemente da data exata em que o mandato foi revogado, não foi implementado o prazo de 5 anos, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Desta forma, o ajuizamento da ação não faz surgir nova relação jurídica entre os herdeiros e o cliente e também não há nova contagem do prazo prescricional a partir da morte do advogado. Com esse entendimento, o colegiado deu provimento ao recurso especial e determinou que o TJ de São Paulo realize novo julgamento de apelação.